Música Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida Determino o tempo pra curar toda ferida Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei, não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar E descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono das noites de choro Eu sou dono das noites de choro Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Deixem o like e se inscrevam